Ores são aqueles que me deixam rindo pelo caminho Cantando alegre em ti, como as ames que roubam o caminho Senhor, ores são aqueles que me deixam rindo pelo caminho Senhor, eu quero seguir o caminho, a minha rejeita, só a minha alma O mundo já não me serve, a minha alma é só Senhor, o mundo me deixe, a minha alma é só Senhor, o mundo me deixe, a minha alma é só Senhor, o mundo me deixe, a minha alma é só Senhor, o mundo me deixe, a minha alma é só Senhor, o mundo me deixe, a minha alma é só Amém. Amém.